E pedimos pra Deus, Ele ouve e responde, e dá tudo certo. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, e a gente coloca a nossa atenção, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, e a gente coloca a nossa atenção, vai dar tudo certo. Olha Deus. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Se a gente coloca a nossa atenção, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Se a gente coloca a nossa atenção, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo.